Música Louva-te, a cor maior não vai Reboar a vida, meu irmão Louva-te, a cor maior não vai Reboar a vida, meu irmão Louva-te, a cor maior não vai Louva-te, a cor maior não vai Não vai te matar, meu irmão Louva-te, a cor maior não vai Toda a minha por maior não vai Redorar a minha vida E eu quero te dizer que você que está na casa Se não estiver sozinho 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 Continua e tocando é Tenha mão para a pessoa que estiver mais perto de você E como igreja Rezemos pelos nossos doentes Por aqueles que são nos hospitais Rezemos na área da saúde Por todos os médicos Por todo o setor de enfermagem Por todos os paramédicos Por todos aqueles que dão auxílio Dentro da assistente social Até o técnico auxiliar de enfermagem Todos aqueles que são trabalham na área da saúde Que lidam com os doentes Para que Deus tenha paciência Para que Deus tenha ministro e santo-tienes O bom de saber curar O bom de saber orientar Físicos, conosco, psicólogos, psiquiátricos Todos, todos Para que Deus tenha ocupacional Todos que lidam com o doente Sejam agora abençoados Focados por esta prova de amor Que é na área da vida federal Que missão linda Para as pessoas da área da saúde Dos fundadores Que o Senhor toque a cada um deles Que psicólogos, psiquiátricos Todos sejam tocados e abençoados E como o Pai sempre Nos ensina E como Jesus nos pede Prova de amor maior No ar e glória a vida Rezemos juntos Que você hoje Nosso serviço Rezemos juntos Que a saúde Os magrindantes Maquibolos As pesagens de cirurgias Estar ainda está se recuperando Que o Senhor tenha E ao encontro de todos Que nós que precisamos Necessitamos Da visão do corpo Da alma Da ocupação Da nossa inteligência Da nossa cumprência Cantemos juntos Prova de amor maior Prova de amor Prova de amor maior Não dá Revolver a vida Perfilando Pra terminar Prova de amor Prova de amor Maior Não dá Prova de amor Déf seçimen Que divinos Que divinos Ver Tol?",